Bom, em sexta-feira é dia de música, para animar a nossa tarde, estamos recebendo aqui a Banda Repolho. Já que ninguém fazia, a gente faz mesmo, né? A nossa plateia hoje está tímida, né? Pessoal, aqui, nossa senhora, cada um dos câmeras aqui, acho que tem 50 anos de Rick Record aqui, não aprenderam que tem que bater palma para fazer um barulho, né? Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos. Legal, obrigado. Que legal. Então, os meninos vão tocar. Fui gentil agora, né? Sim, obrigado. Os meninos da abeloridade, estamos juntos. Eles vão se apresentar no Festival Rango Beer, que começa hoje em Chapecó, por isso que a Lia está aqui com a gente também para nos trazer as informações. Tudo bem, Lia? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Então, vamos começar a saber um pouquinho mais do festival, né, Lia? Nos conte. Começa hoje, amanhã, o que está previsto aí para acontecer? Use o microfone, por favor. O Festival Rango Beer, ele começa hoje, às 5 horas da tarde, já com a Banda Repolho, às 8h30 da noite e depois Garotos da Rua. Nós temos lá, então, mais de 200 torneiras de chope artesanal, gastronomias diversas de todos os tipos e gostos. E também, então, no total do festival, hoje e amanhã serão seis bandas que estarão animando o Rango Beer, que é o maior festival cervejeiro do Oeste Catarinense na sua terceira edição. Eu gosto sempre de falar que o Rango Beer tem... O Rango Beer, assim como todas as ações da JCI, tem um objetivo que é conseguir um valor para reverter para a sociedade em projetos, né, Lia? Então, o Rango Beer, em especial, tem o objetivo de um projeto, enfim, como é que vocês lidam com isso? A JCI Chapecó, ela é uma organização de voluntários, já há 50 anos na nossa comunidade. E o Rango Beer, ele é um projeto que a gente arrecada fundos para devolver isso em projetos para a nossa comunidade. Como, por exemplo, o Oratória nas Escolas, o projeto de combate ao abuso sexual infantil de crianças, né, de adolescentes, que é um tema, assim, bem de tabu e discutido na sociedade esse ano, inclusive, bem divulgado. Bom, a Lia é presidente da JCI, ainda esse ano, né, Lia? Esse ano. É, muito bem. Então, vai encerrar bem a gestão aí com esse evento, que vai ser muito bacana, né? É, esse é o último evento da JCI deste ano, com certeza. Convidar todo o público aí de Chapecó, você que nos assiste, que venha participar do festival hoje e amanhã. O ingresso é R$ 35,00. Ele dá direito aí à entrada, estacionamento e ainda uma caneca super bacana, personalizada do festival. E lá dentro, muita diversão, muito entretenimento, né, para todo tipo de público, família, jovens, adultos. Então, estão todos convidados. Que bacana, que bacana. Mais um grande evento aí para todos nós podermos valorizar. Eu acho que essa é a palavra nesse momento, né? E depois a gente vai acompanhando o resultado desse trabalho bacana da JCI, que sempre devolve em benefício da sociedade. Pois bem, então, a Banda Repolho vai estar por lá hoje, abre as atrações, então. E ninguém melhor do que a Banda Repolho para participar de um evento gastronômico. Isso é bem importante, porque a gente foi escolhido pelo tamanho, né? Eles disseram qual banda que é grande, assim, que tem um porte, né, que dê sustância para um festival que vai ter comida e cerveja e bebida. Banda Repolho. E aí chamaram a gente. Quanto tempo já de carreira? Ah, mas olha, uns seis anos, eu acho, né? Estou falando sério, né? Cinco, seis anos. É mais, né? Cinco, seis, sim. A gente começou em 91, a gente é ruim de cálculo, mas faz tempo. Tá, então tá, vamos fazer uma música para o pessoal? Claro, dois, três, foi. Se você pudesse amar como eu amo a você... Vamos começar de novo, vamos gravar de novo, corta. Não pode, é ao vivo, né? É ao vivo. Se você pudesse amar como eu amo a você, poderia um dia encontrar o que eu sinto por você, só eu posso lhe dizer. Ah, meu Deus, não paro de chorar. Pobre menina, cega, surda e muda. Ah, como eu sofro te amando sem você saber como eu queria ser igual a você para poder te amar do mesmo jeito que você me ama. Pobre menina, pobre menina, pobre menina. Elástica, elástica. Elástica, mas mesmo assim eu te levo a um borracheiro pra te remendar, pra te consertar, meu amor. Minha linda boneca inflável, amável, adorável, fascinável, impermeável. Agora o solo de flauta do Kira. Pobre menina. Professora chamando os alunos para a entrada, não creio. Eu vou te dizer que hoje em dia já tem um sinal que toca lá, não é mais um sininho. É um aplicativo. A Lia Mara estava falando pra gente que ela tem um aplicativo que dorme por ela. Enquanto ela trabalha. Já está no mundo moderno. Já existe inchada com MP3 player. Meu Deus, não é muita modernidade. Bom, a Banda Repolho vai ficar com a gente aqui até o final do programa. A Lia trouxe uma surpresa aqui pra gente, né? Quatro ingressos aí pra gente distribuir pra você que está em casa curtindo o Ver Mais. Então vamos combinar assim? As quatro primeiras ligações que chegarem no nosso número 33192500 vão levar esse ingresso aqui na boa então. A telefonista vai anotar os nomes. Liga a lista, médico. Não vale, pessoal que está no estúdio, não adianta pegar o telefone pra ligar aqui. Não pode, é só quem está em casa. Liga aqui então, a telefonista anota e daqui a pouquinho eu digo quem foram os sortudos, tá? Por enquanto, muito obrigada, fiquem aqui. Lia, você vai ter que ir, né? Por conta da organização. Muito obrigada, viu? Por trazer as informações, sucesso em mais esse evento. E aguardamos o público então hoje à noite lá no Rango Beer, Prestigiar Repolho, que abre o nosso festival. E banda Uhu, que é uma bandinha que vem lá de Blumenau, que toca um rock germânico. Então pra encerrar nosso festival Rango Beer. Muito bacana, muito bacana. E tem uma Garotos na Rua também, né? Sim, hoje ainda. Garotos na Rua hoje, depois da banda Repolho. Perfeito. Então tá, enquanto isso, gente, enquanto a telefonista organiza lá os vencedores aqui da nossa brincadeira, dos ingressos, vamos falar sobre o espetáculo A Magia do Lago. Tá acontecendo em Chapecó e quem tá chegando aí com as informações é a repórter Vanessa Presotto. Vanessa, boa tarde. Não escuto. Não? Não tá pronta ainda? Ok, então tá. Ok, vamos, daqui a pouquinho a gente fala sobre o espetáculo A Magia do Lago, então. E a gente vai fazer o intervalo rapidinho. Enquanto vamos sair com música, pode ser, gente? Pode, pode. Então vamos lá. Um, dois, três, foi. Pobre, menina. Chegou de surpresa. Pobre, menina. Chegou de surpresa.